Não aguenta a crise ao mundo e o povo não aguenta A crise ao mundo e o povo não aguenta O presidente vem chamar a atenção O ministro vem falar à divisão O doutor vem que vem com duração O interior aconselha a oração Toda a gente é animada de discussão Enquanto isso aumenta a carne para canhão Aumenta a luz, aumenta o leite, aumenta o pão Aumenta o gás da panela de missão A crise ao mundo e o povo não aguenta A crise ao mundo e o povo não aguenta A crise ao mundo e o povo não aguenta A crise ao mundo e o povo não aguenta A crise ao mundo e o povo não aguenta A crise ao mundo e o povo não aguenta Aumenta a neto, feijão e choro Aumenta a nossa mãe, a nossa equilibrada Aumenta a sopa no meio de um saborado Aumenta tudo, fica boa a descarada Eles falam, fala e não os vejo a fazer nada Aumenta tudo, fica boa a descarada Eles falam, fala e não os vejo a fazer nada A triz aumenta e o povo não aguenta A triz aumenta e o povo não aguenta A triz aumenta e o povo não aguenta Aumenta tudo, fica boa a descarada Eles falam, fala e não os vejo a fazer nada Aumenta tudo, fica boa a descarada Eles falam, fala e não os vejo a fazer nada Não os vejo a fazer nada E não os vejo a fazer nada E não os vejo a fazer nada E não os vejo a fazer nada Aumenta tudo, fica boa a descarada Obrigada 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 Obrigada